Brasil mais transparente, nova pesquisa da controladoria geral da União mostra evolução no cumprimento da lei de acesso à informação. Ajuste fiscal, saiba quais medidas já foram colocadas em prática pelo governo federal para garantir o reequilíbrio das contas públicas. E veja também, portal consumidor.gov.br agora pode ser acessado também por tablets e smartphones. Nele, os consumidores têm acesso a informações sobre a qualidade do atendimento em mais de 280 empresas cadastradas. Lugar de negro é em todo lugar. Nas universidades federais, mais de 150 mil estudantes garantiram as vagas com a lei de cotas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasil mais transparente. Pesquisa da controladoria geral da União realizada em mais de 1.600 municípios de todos os estados do país mostra evolução no cumprimento da lei de acesso à informação. Mas atenção, ainda tem em cidade, tirando zero. A escala Brasil Transparente, divulgada hoje, mostra que o percentual de municípios com notas entre 9 e 10, mais que triplicou nos últimos meses. 29 tiveram nota máxima. Destaque para a cidade de marcação, na Paraíba. O município de marcação possui aproximadamente 8.241 habitantes. Para conseguirmos a nota máxima de 10, na escala de transparência, é com determinação, compromisso e assuntabilidade. O resultado foi obtido por conta de um trabalho constante em equipe. Mais da metade dos municípios pesquisados tiveram notas baixas. 52% dos municípios ainda tiraram notas próximas de zero. A grande maioria tirou um zero absoluto. O que mostra, numa escala de 1.613 unidades federadas, que nós temos quase 800 municípios com zero. Então, isso é sim motivo de atenção e deve ser motivo de atenção principalmente para o chefe do executivo local. É importante que esses municípios cumpram a lei e a Controladoria Geral da União oferece para eles o assessoramento necessário com capacitação e também com o software que nós utilizamos hoje para gerenciar todos os pedidos. Isso não custa nada para o município. Já entre as capitais, São Paulo manteve nota 10, conquistada na primeira pesquisa, seguida por Brasília, Curitiba, João Pessoa, Recife e Rio Branco, que também tiveram nota máxima. Os principais pontos verificados no levantamento foram saúde, educação, assistência social e legislação local de acesso à informação. No caso dos estados, São Paulo, Maranhão e Rio Grande do Norte se destacaram na segunda edição da pesquisa. O Maranhão passou de uma nota de 2,22 no levantamento anterior para nota 10. O Rio Grande do Norte saiu de zero para 8,19. São Paulo manteve nota 10 nos dois levantamentos. Para o ministro da CGU, o cumprimento da Lei de Acesso à Informação é um instrumento para a população fiscalizar o setor público. A transparência é um dos principais instrumentos de controle social e de prevenção e combate à corrupção. O acesso à informação é primordial para isso. Ou seja, os estados e municípios, além de oferecer informações com transparência que nós chamamos ativa, colocando no seu site a sua execução orçamentária, financeira, seus contratos, tem que colocar também à disposição do cidadão informações que ele solicita pontualmente e que não estão disponíveis. para que o cidadão possa fiscalizar adequadamente o poder público e verificar se o recurso público está sendo aplicado corretamente. As discussões sobre a manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff e a propostas que causavam impacto nas contas públicas foram finalizadas no Congresso Nacional. O governo vai conseguir economizar cerca de R$ 128 bilhões até 2019. E as propostas de ajuste fiscal também já estão encaminhadas. Com a proximidade do fim do ano, o governo federal já faz o balanço das medidas de ajuste aprovadas pelo Congresso Nacional. As propostas foram enviadas ao parlamento pelo governo para equilibrar as contas públicas. Também faz parte do ajuste a manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff, que se derrubados poderiam impactar no caixa do governo. Somente com a manutenção dos vetos presidenciais analisados na última quarta-feira, foi possível evitar despesas de cerca de R$ 128 bilhões até 2019. De acordo com o Ministério do Planejamento, dois vetos eram considerados prioritários, o que não autorizava o reajuste de 78% para servidores do Judiciário. Essa proposta poderia gerar um aumento de mais de R$ 36 bilhões nos gastos públicos nos próximos cinco anos. O outro veto se referia à aplicação do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Com o veto mantido, foi evitado um gasto de R$ 11 bilhões até 2019. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou a regra 85-95 como alternativa ao fator previdenciário para quem quer se aposentar. Com a medida, é feita a soma da idade do contribuinte com o tempo que ele pagou de previdência social. Para ter o benefício integral, a soma das mulheres precisa dar 85 e a dos homens, 95. A ideia é tornar a previdência sustentável. Desde o início de 2015, o governo federal vem apresentando medidas para estabelecer o equilíbrio fiscal. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto que permite a regularização de dinheiro mantido no exterior sem conhecimento da Receita Federal, desde que não tenha origem criminosa. A estimativa do governo é arrecadar cerca de R$ 150 bilhões. Foi aprovada também a medida provisória que facilita o leilão de hidrelétricas. Com ela, é possível injetar R$ 17 bilhões na economia brasileira. No primeiro semestre, o governo federal concluiu a votação da primeira etapa do ajuste fiscal. Foi revista a política de benefícios fiscais para alguns setores da economia e corrigidas as distorções na concessão de pensões por morte e de seguro-desemprego. E nesta quinta-feira, em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou que com essas medidas, o combate à inflação será mais eficiente. A gente tem que continuar perseverando, a gente tem que tomar as medidas também para ter uma estabilidade do câmbio, a volta da confiança que a questão fiscal vai estar resolvida e aí eu acho que a gente vai ver resultados importantes na área da inflação também. O Banco Central está trabalhando forte para a gente alcançar isso. E para finalizar a agenda de medidas econômicas de 2015, o governo federal trabalha para aprovar até o fim do ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a DRU, que é a desvinculação de receitas da União prevista na Constituição. Isso permite que o governo federal use livremente um percentual de todos os tributos federais vinculados a fundos e despesas. O portal consumidor.gov.br ganhou uma versão para tablets e smartphones. É mais uma ferramenta para melhorar as relações de consumo no Brasil. A página eletrônica consumidor.gov.br permite a comunicação entre consumidores e fornecedores. Ela reúne 286 empresas que se comprometem a fazer um diálogo direto com o cliente. O consumidor.gov.br tem sido um canal de grande sucesso. Por quê? 80% dos casos estão sendo resolvidos em até 7 dias, o que é um tempo muito importante considerado que, tanto na tutela administrativa, ou seja, no PROCON ou no Judiciário, esse tempo é muito mais longo. A maioria das reclamações finalizadas, 46%, vem da região Sudeste. Em seguida, aparece a região Sul, com 22%, depois Nordeste, 18%, Centro-Oeste, 10% e, por último, a região Norte, com 2%. O site já finalizou mais de 190 mil reclamações. De uma pontuação de 1 a 5, a média de satisfação do consumidor que usou o site com a resolução dos problemas é 3. Agora foi lançado um aplicativo para que o consumidor possa acompanhar todas essas informações também pelo celular. Entre as facilidades está a de poder saber qual é a avaliação de outros consumidores sobre as lojas que estão cadastradas aqui. Por meio do celular, vai ser possível ver qual é a reclamação, como ela foi respondida pela loja e qual a avaliação do reclamante dessa resposta. Para saber quais empresas estão cadastradas no consumidor.gov.br, basta digitar o nome do estabelecimento na barra de pesquisa. O consumidor vai poder baixar o aplicativo no seu smartphone, no seu tablet e fazer ali a sua reclamação pela internet para ter o seu problema resolvido. Segundo o Ministério da Justiça, por enquanto, o aplicativo do consumidor.gov.br só está disponível para usuários de celulares com sistema operacional Android. A expectativa é de que dentro de 15 dias os celulares com iOS também possam baixar o programa. E hoje é o dia nacional da consciência negra e este ano a campanha traz como tema o lugar do negro. A ideia é conscientizar a sociedade de que o negro pode e deve ocupar todo e qualquer espaço. E uma das políticas que contribuem para essa igualdade de oportunidades é a lei de cotas. Eu fui conferir de perto a história de estudantes que participam como cotistas das universidades aqui no Brasil. Igor cursa o quinto semestre de farmácia na Universidade de Brasília, uma das pioneiras na adoção da política de cotas para negros no Brasil. A gente falando da classe dos negros, a gente tem que ver que a gente foi uma classe muito invisibilizada pela sociedade em si. Então, nesse papel, o governo tem o papel de nos reforçar em lugares que são lugares para as pessoas. E a universidade é um lugar que a gente tem que estar presente. E as cotas fazem com que muitas pessoas de periferia que a gente remete aos negros tenha espaço de voz. O Igor é um dos 150 mil estudantes negros que ingressaram no ensino superior por meio das cotas, desde que a lei entrou em vigor há pouco mais de três anos. Hoje, todas as universidades federais e institutos federais de ensino do país, além de algumas universidades estaduais, já implementaram a lei. Isso significa mais mão de obra qualificada e melhores oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. Você tem uma população agora mais qualificada, com condições de entrar no mercado de trabalho, percebendo salários mais elevados, inclusive em carreiras que antes você não via uma presença significativa da população negra. A lei de cotas, segundo o secretário, mudou até o perfil dos cursos mais tradicionais. Cursos como engenharia, como direito, como psicologia, como medicina, nós éramos resíduo percentual. Em 2000, hoje nós já chegamos a 26%. A lei de cotas instituiu a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas instituições federais. Segundo o Ministério da Educação, o percentual de vagas para cotistas atingiu 40% em 2014. Os dados revelam ainda que os negros são maioria nos financiamentos do FIES e nas bolsas do ProUni. É necessário a existência das cotas, mas é óbvio que a gente não quer cota para sempre, porque a gente quer não só a igualdade racial, a gente quer equidade, porque tem vários índices do IBGE, inclusive, que mostram que a igualdade racial, ela de fato não acaba com racismo. Racismo sofrido literalmente na pele pelo Igor, quando adolescente. Eu usava o cabelo black, e comentaram comigo que era um cabelo de gente suja, cabelo que deveria ser cortado para conseguir a vaga de emprego, e eu achei isso muito humilhante. E hoje, dia nacional da consciência negra, ele pensa em conquistar cada vez mais novos espaços no mundo acadêmico e na sociedade. Eu quero fazer mestrado, doutorado, hoje eu trabalho com ciências com CNPq e CAPS, que eu sou o bolsista de iniciação científica, tenho estágio aqui no laboratório, e eu quero fazer um mestrado e um doutorado, quem sabe pós-doutorado. E a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, gravou uma mensagem para o Dia da Consciência Negra. Olá a todas e todos, hoje, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data para ser rememorada, celebrada e também refletida, um espaço importante de reflexão de todos os brasileiros e brasileiras sobre a superação do racismo no Brasil. Esse momento, essa data, foi instaurada na sociedade brasileira pelo movimento negro brasileiro, na sua luta pelo enfrentamento e o combate ao racismo. O dia 20 de novembro é uma data para ser comemorada, relembrada e debatida por todos nós, porque a superação do racismo aprimora a democracia e é um dever cívico, ético e público de cada cidadã e cidadão. Mais de 10 mil profissionais estrangeiros conseguiram autorização de trabalho entre julho e setembro deste ano. Grande parte deles atua nas áreas das ciências e das artes ou são técnicos de nível médio. É o que revelam os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Minas Gerais são os principais destinos desses profissionais que vieram em maior parte dos Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Índia e Itália. As autorizações de trabalho para estrangeiros têm validade de até dois anos. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, esteve hoje no Paraná para as reuniões preparatórias dos municípios por onde a tocha olímpica vai passar. O repórter Leonardo Meira acompanhou a visita do ministro ao Centro de Treinamento de Canoagem, em Foz do Iguaçu. O ministro de Esporte, Jorge Hilton, esteve hoje aqui em Foz do Iguaçu, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e conheceu o Centro de Treinamento de Canoagem e Slalom, que fica aqui na região da usina de Itaipu. Ministro, esse centro faz parte da Rede Nacional de Treinamento, que é um dos legados dos Jogos Olímpicos. É importante destacar isso, porque ele está tendo um protagonismo importante agora para os atletas treinarem, terão um desempenho importantíssimo no próximo ano, mas ficará aí como um legado material para que futuras gerações tenham também toda a infraestrutura para treinamento e formação de atletas. E hoje pela manhã teve uma reunião com 22 autoridades, 22 prefeitos, para falar sobre a passagem da tocha olímpica. A Olimpíada já começou no Paraná hoje, é isso? É, e aqui é emblemático essa reunião aqui hoje, porque como estamos na tríplice fronteira, e é a primeira Olimpíada na América do Sul, o objetivo nosso é integrar também os países vizinhos. E eu vou convidar o ministro do esporte da Argentina e do Paraguai, para que na passagem da tocha aqui em Foz, a gente possa celebrar a integração do nosso bloco comercial e também da UNASUR, e tendo na Itaipu Binacional aqui um grande símbolo dessa integração que já existe. Ministro, muito obrigado pela entrevista e vale lembrar que a tocha olímpica chega aqui no Brasil em maio do ano que vem em Brasília, e no dia 4 de agosto chega no Rio de Janeiro, às vésperas do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Testes rápidos de HIV poderão ser comprados em farmácias, drogarias, postos de medicamentos e serviços de saúde. A norma foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas o resultado, disponível em até 30 minutos, deverá ser comprovado por um serviço de saúde especializado. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 143 mil brasileiros desconhecem ser portadores do vírus. A tragédia causada pelo rompimento de duas barragens em Minas Gerais continua sendo acompanhada de perto pelo governo federal. As iniciativas buscam a preservação da vida, recuperação da infraestrutura e indenizações. A gente vai falar agora ao vivo por telefone com a repórter Thaísa Dias, que está em Mariana. Boa noite, Thaísa. Como está a situação por aí, em Mariana? Boa noite, Ana Gabriela. Há 15 dias, duas barragens da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton, romperam aqui em Mariana e mudaram a vida de quem vive por aqui e de vários municípios da região. É uma das maiores tragédias ambientais que o país já viveu. Por todos os lugares que nós passamos hoje, mesmo as áreas mais distantes da região atingida, a população não fala em outra coisa. Para quem não sabe, Mariana está na região central de Minas e é uma cidade muito importante para a história e para o turismo do Estado. É um dos primeiros municípios de Minas Gerais e sempre foi ligado à mineração, desde os tempos do ouro até o ferro nos dias de hoje. A cidade tem cerca de 60 mil habitantes e desde que nós chegamos hoje à tarde, nós vimos que eles continuam mobilizados pelas vítimas. Ao todo, a Prefeitura cadastrou 944 pessoas que perderam suas casas. Parte delas foi abrigada por familiares e cerca de 550 estão em hotéis pagos pela empresa Samarco, segundo a Prefeitura de Mariana. Até ontem, 15 famílias já tinham sido transferidas para casas alugadas pela mineradora. Mas ainda há pessoas desaparecidas e o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para encontrá-las. A cidade de Mariana não foi a única citada pela onda de rejeitos que vazou das barragens rompidas. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, esteve em Governador, Valadares e Colatinas, cidades atingidas pela lama. Ele sobrevoou a área e vem acompanhando o trabalho feito na região. A lama está se deslocando pelo Rio Doce e já atingiu vários municípios. Em Governador Valadares, o ministro da Integração disse que uma equipe vai fazer o cadastramento das famílias ribeirinhas que sofreram com um acidente na bacia do Rio Doce e tiveram impacto na atividade econômica. Nós temos aí pescadores, pequenos agricultores ou grandes agricultores, são todos aqueles que moram no Rio e que tiveram, por algum motivo, um impacto na sua atividade econômica. Então, esse levantamento vai ser feito porque a Samarco se comprometeu a fazer um ressarcimento mensal a esses trabalhadores, a essas pessoas, até o momento em que haja a regularidade total da sua atividade econômica que dependesse do Rio. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, também esteve em Governador Valadares, visitando agricultores familiares na região. Segundo ele, o ministério vai mapear a situação dos produtores familiares e assentados da reforma agrária. Nós estamos aqui para verificar diretamente que medidas podemos tomar, por exemplo, verificarmos com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quais as famílias que podem receber alguns benefícios, como, por exemplo, Bolsa Família, verificar também a questão do PRONAF, quais são os agricultores familiares que receberam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que, nesse caso, nós trabalharmos com o Banco do Brasil o perdão dessas dívidas, e aqueles que não receberam, nós trabalharmos também na perspectiva de que recebam algum recurso para continuarem com as suas dívidas. O governo federal vem desenvolvendo uma série de ações para ajudar as famílias atingidas por esse desastre ambiental. O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para as famílias atingidas e o saque do benefício já está disponível. Além disso, um decreto presidencial permitiu que as pessoas afetadas pela tragédia saquem o FGTS. Equipes da Defesa Civil Nacional e do Exército auxiliam nas operações de abastecimento de água dos municípios afetados. E o IBAMA aplicou multas de R$ 250 milhões à mineradora Samarco. Ana Gabriela, é com você. Obrigada, Thaísa Dias, direto da cidade mineira de Mariana com as últimas informações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E hoje nós vamos encerrar o jornal com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, que ganhou iluminação especial na noite de ontem para marcar o início da campanha mundial Tornar o Mundo Laranja pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A campanha da ONU Mulheres começa pelo Brasil e já conta com o apoio de mais de 70 países. Para você, uma ótima noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Um... Tocantes do NBR, em... na frente de отно que tem mundo a gente se워� gostei com o que o Senhor É mais